Turminha, tudo bom com vocês em casa? Espero que sim. Essa é a atividade da semana, certo? Todo mundo pegou aqui na escola e quem não pegou, venha buscar, tá? Pra fazer em casa. O tema dessa semana, nós vamos mudar um pouco. E a gente vai falar sobre clothes. Essa palavrinha que está aqui em cima, ó. Clothes. Todo mundo repete aí comigo em casa. Clothes. Isso. Clothes é roupas em inglês, tá? E nós temos um textinho aqui que a Sara vai falar pra gente qual é a roupa que ela gosta de usar. No verão, no outono, no inverno, nos dias normais. E cada peça de roupa dessas do texto está num desenho aqui embaixo. E assim que a gente descobrir qual é a peça de roupa em inglês, a gente vai colocar escrito em inglês no número indicado, ok? Então, vocês têm que prestar bastante atenção que eu vou ler o texto e vou traduzindo ele. Então, se tiver que voltar o vídeo várias vezes, volta pra descobrir a peça de roupa e o nome dela em inglês, ok? Vamos tentar acompanhar comigo aqui, ó. Vamos lá. Meu nome é Sara. I usually like your casual clothes. Então, vamos lá. Meu nome é Sara. Eu geralmente gosto de usar roupas casuais. Então, vamos lá. Eu já tenho três palavras em negritos. Jeans, t-shirt, sneakers. Então, ela gosta de usar roupas casuais. Como jeans, que não tem tradução, t-shirt, camiseta, sneakers, tênis. Então, eu vou lá. Onde está o jeans aqui? Que número que é o jeans? Ah, pitcher, é aqui no 5. Então, lá no 5 eu vou escrever jeans. T-shirt é camiseta. Qual é o número da camiseta? Ah, pitcher, é aqui no 13. Então, lá no 13 eu vou escrever t-shirt. Sneakers. Sneakers é tênis. Então, eu vou lá, acho tênis. Que número que é? 16, ó. 16 e vou escrever sneakers. Continuando. I also like to wear a tracksuit. Eu também gosto de vestir tracksuit. Tracksuit, pessoal. É moletom, é abrigo. Sabe aquele conjunto de abrigo bem confortável? Sim, que está aqui no número 4. É tracksuit. Então, lá no número 4 eu escrevo tracksuit. Continuando. It's so comfortable for me. É muito confortável para mim. Continuando. I, Hillary, hear skirts and dress. Duas palavrinhas. Ela raramente veste. Skirt. Skirt é saia. Número 8. Número 8. Então, eu venho no número 8 e escrevo skirts. Dress é vestido. O dress está aqui no 7. Então, eu venho no número 7 e escrevo dress. And, high wheels. Que geralmente eu uso com saia e vestido nos pés. Salto alto. Isso mesmo. Então, high wheels é salto alto. Eu venho aqui no número 11 e coloco high wheels. Continuando. It's not my style. Deception is when I go to a special event. Like a wedding or a party. Então, não é o estilo dela vestir. Vestido, saia. Somente quando ela vai num R, o wedding, que é um casamento. E numa party, numa festa. Tá? Continuando o texto. When I go to the restaurant, I usually hear elegant trousers and a shirt or a blouse. Então, quando ela vai num restaurante, ela gosta de vestir calças, trousers. É calça social. Tá? Então, onde está trousers? Trousers é o número 3. Então, eu pego o número 3 e escrevo trousers. Shirt. Aqui, ó. Shirt. Camisa. O número 12 é camisa. Então, eu vou lá no número 12 e escrevo shirt. Blouse. É blusa. Então, eu vou lá no número que está a blusa, que é o 6 e escrevo blouse. In summer. Summer é verão. I wear shorts and tank top. Shorts. É short, galerinha. E tá aqui no número 10. Shorts. Número 10. Tank top é regatinha. A regatinha está aqui no número 9. Então, eu vou lá no número 9 e escrevo tank top. Shorts. Número 10. Tank top. Número 9. Continuando. In spring. Spring é primavera. Or in autumn. Ou outono. Like. Wearing. A black bike tracker. Então, quando é outono. Ou primavera, ela gosta de vestir biker track. O que é isso? É jaqueta. Corta vem. Que é a número 1. Biker tracker. Jaqueta. Corta vem. Or a long cardigan. O que é cardigan, pessoal? Cardigan é essa roupa aqui. Número 2. Então, cardigan no número 12. E no winter, I never wear elegant clothes. No inverno, ela não veste casacos elegantes. O que ela gosta de vestir? Jacket. Beans. Globes. E boots. Jacket. Jaqueta. 14. Beans. Gorro. Globes. Luvas. E boots. Bocas. Bem, completamos o exercício número 1 com a leitura do texto. Tá? Número 2. Eu tenho algumas perguntinhas sobre o texto. A 1. What clothes does Sarah usually like to wear? As roupas que casualmente ela veste em inglês. Lembra? Que ela gosta de vestir jeans, t-shirts, sneakers. Então, essas três peças de roupas aqui no número 1. Número 2. What clothes does Sarah here a special moments? Special moments. Ela gosta de usar skirt e dress e high heels. Lembra? Skirt, dress e high heels. What clothes does in summer? Qual que ela gosta de usar no verão? Lembra? Que é shorts e regatinha em inglês. Escrevam aqui. A próxima. What clothes does Sarah here in winter? Lembra? Em winter, qual que ela gosta de vestir? Que é a última. Jacket, beanies, globes e boots. Aí vocês escrevam aqui na número 4. E por último, a número 5 aqui. What clothes does Sarah here in spring or autumn? Ela gosta de vestir bike, trackers. Lembra? Or cardigan. E aí vocês respondem na número 5. Ok? Qualquer dúvida, pode me mandar mensagem. Faça atividade com carinho, capricho, atenção e devagar. Volta o vídeo se preciso para completar as questões. Assim que terminar de fazer a atividade, cola no caderno. A semana que vem, a gente corrige aqui na sala. Ok? Beijos da Pidja. Bye, bye.